O MAPA DO MUNDO Quem me dera encontrar um mundo para sempre feliz E um dia vou crescer Esquecer talvez o que é sonhar Se isso acontecer Vou tentar recordar Dentro do coração Os meus sonhos são como uma canção Doraemon Com a sua magia Irá tornar tudo uma alegria Vamos todos cantar Com a Shizu, com o Sonéu E o Gigante Tuká Doraemon Com a sua magia Irá tornar tudo uma alegria Guarda-chuvas muito estranhos Oh não, era só o que faltava Alguém que vai apanhar a roupa do Stendhal Doraemon, não a viste? O que é que disseste? Desta vez és tu Mas por acaso já te esqueciste Quem te comprou ontem os Doraemon? Não tens remédio Ninguém que possa ajudar-me Ei, já vou Oh, telefone Doraemon Trata do resto Está bem Estou a ir, sim Sim? Fala da casa Nobi És tu, querido Muito bem Nobita O pai não levou o guarda-chuva para o trabalho E vai molhar-se todo Vai buscar-o à estação O quê? Não te armes, empreguiçoso e despachas O teu pai está à espera Doraemon Eu não posso Estou a ajudar a mãe Rápido Vai lá à estação Que raiva O pai é um cabeça no ar Também não lhe custava nada Ter levado um guarda-chuva de encolher Xizuco, o que é que se passa? Nopita Está a chover imenso Toma Eu empresto este guarda-chuva Não posso aceitá-lo Por acaso não vais buscar alguém? Não faz mal Podemos ir os dois no mesmo guarda-chuva Obrigada Nopita Gigante Sonel Empresta-me um guarda-chuva Empresta-nos um Não posso Isto é o único que tenho E depois fico sem nenhum O que estás a dizer para eu, Nopita? Quero dizer Achas-lhes o que emprestaste tu E a mim vais dizer que não Dá-te a esta A partir do momento, gigante Vai lá Por favor, não me deixe a chuva Ainda não chegou Mas já saiu de casa há tanto tempo Doraemon Pelos vistos, o Nopita ainda não chegou à estação Podes ir ver o que é que se passou Sim, eu vou Até logo O guarda-chuva procura pessoas Onde é que está o Nopita? Por ali Está a chover O pai está à minha espera Não tenho guarda-chuva Não tem guarda-chuva Não rima Novita Doraemon Doraemon Foi o gigante O gigante levou o meu serpéu Eu já imaginava que tinha acontecido algo assim Demoraste muito tempo, filho Desculpa É que tive uns problemas Estou a ver Muito bem E onde está o meu guarda-chuva? Guarda-chuva? Tem guarda-chuvas para todos os gostos Toma Oh, que guarda-chuva tão chamativo Oh Não é giro? É um guarda-chuva de celebrações Com este guarda-chuva não sei para onde é que ando Também é verdade Deixa-me ver este Bem, é um guarda-chuva muito bonito É um guarda-chuva musical Os bebés gostam muito Olha para aquele senhor Pois é Eu não sou um bebê e não acho graça nenhuma a isto Entendido Não tens nenhum guarda-chuva sem decorações? Sem decorações? Sim, tenho alguns Aqui está Oh, ainda bem que tens guarda-chuvas normais Estás bem, pai? Oh, mas que guarda-chuva é este? É um guarda-chuva para ficar mais forte É muito usado pelos desportistas nos treinos, mas... Isto é incrível Mas não terás nenhum guarda-chuva normalíssimo Guarda-chuvas normais? Eu acho que sim, mas... Aposto que tens um certo É claro, tenho bastantes Guarda-chuvas atraídas Oh, parece-me interessante O que é que faz? Oh É um guarda-chuva que faz com que pareça que estás com a tua namorada Bem, eu chamo-me Nobita E tu, como é que te chamas? Isso não passa de uma imagem Isto aqui? Modo popular? Vou selecionar o modo popular Agora o modo super popular Nobita? Shizuka? Bem, isto não é o que parece Obrigada por me emprestar-se o guarda-chuva Amanhã devolvo-te Espera, Shizuka É um mal-entendido Não é o que parece Olha o que fizeste, Doraemon Estás a dizer-me isso a mim? Isto é incrível Mas não terás nenhum guarda-chuva normalíssimo Ah, espera Tenho um perfeito Guarda-chuva maratonista Guarda-chuva maratonista? É muito útil Enquanto o mantiveres aberto Podes correr sem te cansares A sério? É verdade Impressionante Pai, espera Que horror O pai saiu a correr E nem tive tempo de lhe explicar Como se para Isto assim é uma maravilha Já estou a ver a casa E não estou nada cansado É muito cómodo Que bom Para Já passámos a minha casa Vais demasiado depressa Espera O que terá acontecido àqueles três Nem sequer me ligaram Que sotice A minha mãe obrigou-me a devolver o guarda-chuva Preferi não ter pedido ao Nobito E ficar todo molhado Aposta-te Bem, que sota encontrá-lo aqui Agora não vem depressa as coisas, desculpa Mas afinal, o que foi isto? Pai 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 Anda cá Ai, ai, ai Larga-me Mas o que é que se passou? O pai do Nobito é seu a correr com o guarda-chuva maratonista E quem usa aquele guarda-chuva pode correr à vontade e nunca se cansa Correr sem se cansar? Bem, isso parece-me interessante Dá-me um a mim também Eu devolvo-te isto E não vais dizer a ninguém, certo? Pronto Está bem Toma Socorro Vê-se, assim também podes correr, não é verdade? Oh, isto é incrível Parece-me uma boa ideia o facto de não me cansar Mas como é que isto se para? Oh, se desateia a correr quando o abri O que acontece quando o solto? Oh, parei, parei, finalmente Oh, estou a molhar-me Oh, enfim Vou ficar aqui até a chuva parar Aquele gigante fica com tudo A mãe vai ficar muito zangada se o molhar a roupa Oh, que sorte Oh, espera Já estamos perto Deve estar por aqui Papá 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 Estás aqui? Acham bonito, olhem só o que fizeram Pedimos desculpa Então e agora? Afastem-me bastante de casa Nem sei onde estamos Ah, tem a solução Não é outra guarda-chuva, não? Mas é O guarda-chuva-morcego Eu já não quero mais nenhum guarda-chuva Não tens com o que te preocupar Com este não precisas de andar E além disso, leva-te onde queres ir Fica descansado que esta vez vais parar ao teu destino Vá, experimenta, pai Oh, é um guarda-chuva normal, certo? Só tens de lhe dizer o destino Ah, então vamos para casa Tirem-me daqui, tirem-me daqui Socorro, socorro Não me parece que esteja muito contente Mais não, Doraemon Melre parece Vamos atrás dele Aqui Papá Estás bem, pai? Ouças mesmo que eu estou bem? Tirei-me daqui E o guarda-chuva-morcego? Foi por ali, vá lá, tirei-me daqui, já Para descer de um sítio alto, este é o guarda-chuva mais indicado Outro guarda-chuva Então, queres ou não? Não queres descer? Está bem, tanto faz, vá Vês? Não aconteceu nada É verdade, tens razão Que guarda-chuva é que eu posso usar agora? Para com isso Tanto trabalho para nada É verdade Vá, meninos, não fiquem assim Mas é que vocês já me deram cada guarda-chuva Que já não sei se preferia ficar todo melhor Ah, sim Temos um guarda-chuva normal, não te lembras? Aquele que o gigante nos devolveu há pouco Pois, é verdade É um normal Não vale a pena Não quer voltar a usar nenhum guarda-chuva estranho Não te preocupes, pai Este é o nosso guarda-chuva Este é o guarda-chuva que tínhamos levado à estação para ti É normal O caminho teve uma série de problemas E por isso as coisas acabaram por se complicar Oh, não É o guarda-chuva tempestade São tão parecidos que acabei por confedi-los Eu já sabia que me ia acontecer uma coisa destas Vá, não, cá Mas para que é que serve o guarda-chuva tempestade? Não, por cá Tem tudo naquela temporada Incrível Vá, não, cá Desculpa, pai As bolachas da transformação Oh, que bom Um frango frito para o jantar Que bom, ah? Como mais logo vou ter visitas Quero deixar tudo pronto Ainda por cima adoro frango Oh, novita Se continuares assim tão geloso Vais acabar por ficar redondo Ah, é a primeira vez que eu sou algo assim? Ah, espera Só se não é redondo que se diz Está mesmo bom Já chega Vou brincar um pouco Novita, espera um momento O que é que se passa? Já que vais sair Não te importas de comprar uns doces para o nosso convidado? O quê? Mas mãe, eu já tinha combinado coisas com a Shizuka Aqui tens o dinheiro Ah, Doraemon Estás a ouvir? Podias fazer-me um favor? Olha, mas ele não está no quarto Bolachinhas de animais São mesmo boas Boa ideia Isto deve servir Lamento ter aparecido assim sem avisar Nada disso Desculpe ter ficado à espera Bolachas Qual é o problema? Filho, não podes oferecer este se ter bolachas para crianças Não faz mal Eu adoro bolachas, sabes? Vai comprar alguma coisa em condições Assim vou acabar por chegar à tarde Há tanta coisa que nem sei o que comprar Já escolheste? Sim, pode ser um destes Miau Miau? Realmente fiz um barulho estranho Mas porquê? Aqui tens o troco Que estranho O que é aquilo ali? Parece um gato andar sobre duas patas Vamos atrás dele Anda cá Ei, ô gato Espera um bocadinho Ou és um marciano ou o quê? Gato Marciano? Nós vamos apanhar-te Não vais escapar O que é que querem de mim? Ai, miau, miau, miau É claro que há um gato Já visto como ele corre Mas o que é que se passou comigo? Ouve lá Espera que eu quero que sejas um animal de estimação Isso é uma grande descoberta para a zoologia Deixa-me em paz, miau Ai, miau Não se faz embora Espera, espera Anda cá Não percebo o que é que se passou Gato Ah, socorro Lobita está atrasado O que é que se terá passado? Será que se esqueceu daquilo que combinámos? Vamos esperar só mais um pouco Está bem Lamento, Shizuka Doraemon, tens de me ajudar Ah? Lobita, és tu? Doraemon, tens de fazer alguma coisa para resolver E és tu? Mas tu! Com estas bolachas que havia no quarto? Bolachas para se transformar em animal Nobita, não sabias que as bolachas te iam transformar em animal? Então, porquê que as comeste todas? O que é que se passa comigo, Doraemon? Os efeitos notam-os pouco tempo depois de as comeres Mas só duram cinco minutos? Doraemon, essas coisas não podem ficar espalhadas em qualquer lado Só aconteceu porque comestas coisas dos outros sempre tira autorização Além disso, qual é a tua de saíres para a rua transformada em gato? É que a mãe pediu-me para fazer um recado Qual recado? Vai ralhar comigo Já voltei Trago os doces Ah, muito obrigada, Nobita Comeu-a toda Essa é mais três bolachas Ele é muito goloso Senta alguma coisa estranha, senhor? Mas o que é que vocês estão a fazer? Não se trata assim um convidado Vão lá para fora O caso está cada vez mais crítico Não se pode evitar o efeito ou algo do género? Acho que isso é impossível Ai, a mãe vai ralhar connosco Olha, está a começar a transformar-se num cavalo Ai, o que é que fazemos agora? Temos de tentar qualquer coisa Com licença, tem um momento Temos de falar consigo Mas posso saber o que estou a fazer? É uma história muito longa Até já É aqui a casa de banho Obrigado Vai ficar aqui até passar o efeito Só o temos de esconder aqui durante cinco minutos Nobita, adora a Ayamon, o nosso convidado Disse que ia à casa de banho no instante Não tenha pressa Pode ficar aí o tempo que quiser Já agora, onde é que deixaste os doces? Ah, sim, claro Estão ali Desculpem Meninos, não se importam de deixar sair de uma vez por todas Por favor Acho que podemos abrir e ele já não está a relinchar Sim Já pode sair Ah, parece que já está melhor Que alívio, não é? A minha mãe já preparou um chá, se quiser beber Muito obrigado Desculpe, o meu filho não sabe estar quieto Não se preocupe As crianças têm de ser assim alegres Não há problema nenhum Outra vez não E agora é um galo Desculpe, senhor Vamos à casa de banho Estou a ficar farta Então e agora? Tem calma Temos de arranjar uma forma de o tirar dali Desculpe, meu senhor Tenho de ir ao telefone Estou a chamá-lo Como? É por aqui O telefone? Já volto a ligar Bem, para dizer a verdade Isso não é o mais importante, sabe? É que tenho que lhe contar uma coisa Tem tempo Queres falar sobre o quê? Como é que gosta dos ovos estrelados? Com um pouco de mel Eu prefiro com soja O que é que disseste? Desculpa, não percebo nada Era só uma brincadeira Estou forte até à puta da crista Ah, espere Ainda não pode entrar Por favor, só um momento Ainda bem que já passou o efeito Desculpe Mas não sei o que se está a passar hoje nesta casa Acho que até estou vermelha de vergonha Esteja descansada Acho que o meu traseiro está da mesma cor, sabe? Ah, o que disse? Quer outra chávenha de chá? Sim, muito obrigado Ah, o que é que vocês os dois estão a fazer agora? Fora daqui Quero uma explicação agora mesmo, entendido? Eu juro que é por uma boa razão, mãe Não há nada que possa desculpar-vos Bem, lamento interromper-vos, mas... Sim? Peço desculpa, mas acho que já está na hora de voltar para a minha casa Ele não se pode ir embora Ainda falta o efeito de uma bolacha Por favor, peço desculpa por esta confusão Não faz mal Gostava de saber no que é que se vai transformar É impossível sabê-lo Vocês repararam bem na vergonha que me fizeram passar? Depois falamos, mãe Ah, estou aí Depois, depois! Olha, toda irmã, está ali, está ali Senhor, espera um momento! Por favor, eu peço Não se vá já embora para casa Fique mais um pouco, por favor Acho que é impossível Já é tarde Obrigado por tudo, meninos A mãe deve estar tão chateada Tenho tanto medo que nem me atrevo a entrar Pai! O que é que vocês os dois estão aqui a fazer? Bem, é que, sabes... Deixa-me adivinhar A mãe voltou a ralhar contigo Mas fica descansado Eu entro primeiro e peço que te perdoe Já cheguei! Pai! Pai! O que se passa? Está tudo bem? Oh, mãe, já andaste a comer bolachas às escondidas Nobita, tu não devias acusar assim a tua mãe O que se passou? Estás bem, querido? Fala comigo Fala comigo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto